A polícia militar aqui através do 9º Batalhão em algumas ocorrências durante esse final de semana e também ontem, segunda-feira, que foram atendidas aqui pela PM. Está aqui ao meu lado o Tenente Coronel Sandy Muri Sartor, que vai falar sobre isso, porque ele é o comandante aqui do 9º Batalhão. Na área do 9º Batalhão, Coronel, nós tivemos algumas situações, teve cumprimento de mandado e também tráfico de drogas. Exatamente, tivemos nos últimos dias o cumprimento de dois mandados de prisão, então pessoas que estavam foragidas da justiça, estavam com mandado de prisão ativo. A polícia militar, através do seu trabalho de radiopatrulhamento, policiamento diário ordinário, realiza diversas abordagens em pessoas em atitude suspeita e, nesses dois casos específicos, após consultar a identidade dos abordados, das pessoas que estavam em atitude suspeita, foram consultados o nome deles e ambos estavam com mandado de prisão ativo. Um desses mandados, um desses locais foi na região do Pinheirinho, no Grande Pinheirinho, então lá foi abordado um cidadão com mandado de prisão, inclusive tentou se esquivar no primeiro momento da guarnição, mas prontamente foi detido e conduzido ao presídio de Santo Augusto. E tivemos também um cumprimento de mandado de prisão na área central, na rua Henrique Laje. Da mesma forma, a polícia militar abordou o cidadão e, após identificá-lo, constatava que estava com um mandado de prisão em aberto. Na questão do tráfico de drogas, coronel, segue essa repressão por parte da polícia? Eu tenho notado, pode ser que seja uma impressão, mas as pedras de crack, elas parecem que diminuíram um pouco das apreensões, não sei se a droga talvez não está mais tão popular assim, ou se é apenas uma impressão, coronel? Então, realmente é apenas uma impressão, Ozanine, o crack continua presente na nossa sociedade, infelizmente no dia a dia ainda, por vezes abordamos cidadãos, entretanto com pequenas quantidades e então eles são lavrados termos circunstanciados no local e ali prontamente já são liberados e aguardam a intimação da justiça especial criminal. Então, continua a presença do crack nas ruas, a polícia militar continua trabalhando e continua abordando. Mas nesse caso em específico no Morro Estevam, foi mais uma guarnição de radiopatrulhamento, uma guarnição de radiopatrulha que atua na região da quarta linha, resolveu abordar um veículo que estava com passageiros em atitude suspeita, estavam três ocupantes, dois homens e uma feminina, todos desceram do veículo, na posse deles não havia nada de ilícito, nada de irregular com as pessoas, entretanto, foi chamado o canil para prestar um apoio nessa abordagem, o cão de faro, e localizou mais de 500 comprimidos de êxtase na parte de baixo, na parte inferior do banco do caroneiro. Diante disso, foi lavrado o flagrante e foi conduzido para a delegacia de polícia.